Perfeito. Professora, eu acabei de voltar agora de uma viagem da Colômbia, onde eu tive o prazer de conhecer Francia Marques, uma mulher negra que ela trata de temas como reforma agrária feminista, genocídio do povo negro, mulheres negras em todos os lugares. E a Francia hoje, ela está candidata à vice-presidência na Colômbia. Há poucos dias atrás, nós vimos aí uma foto circular bastante com o ex-presidente Lula, acompanhado do seu possível vice-gerado Alckmin, composta apenas por pessoas brancas. A gente vê na América Latina um avanço para uma renovação política de protagonismo dos povos indígenas e negros. E a gente vem construindo, enquanto o movimento negro, o movimento de mulheres negras, há décadas, lutas e projetos a partir da presença de mais mulheres negras na política. Esse ano, por exemplo, a Coalizão Negra por Direitos e o Instituto Mariel e Franco, junto com Mulheres Negras Decida, a gente tem feito aí um projeto para apoiar candidaturas em âmbito estadual e nacional. E aí eu queria perguntar para a senhora que por que o Brasil ainda caminha na contramão de ter mais mulheres negras indígenas concorrendo a cargos majoritários para você e qual é o motivo disso estar acontecendo ainda? E a última é, por que a gente precisa fazer para eleger a primeira presidenta negra desse país? Aniele, eu acho que a gente está caminhando, é que nós tivemos um retrocesso muito grande, né? Mas você deve ter vivenciado como nós, mulheres negras em geral, quem saiu do país para América Latina e Caribe. Eu mesmo passei seis meses no Uruguai e esses países da América Latina e Caribe olhavam para as políticas de ação afirmativa no Brasil e queriam entender e queriam saber como é que foi e queriam entender como é que a gente conseguiu aquela lei que obrigava o ensino da história da África, da história e cultura africana. Ou seja, a gente era um modelo para esses países, mas nós tivemos sim um retrocesso, mas não um retrocesso que nos silenciou, um retrocesso que está fazendo com que nossas vozes, nossos grupos negros estão ficando cada vez mais fortes, negros, indígenas, LGBT, na pressão por mudança e por mudança no parlamento. Eu tenho acompanhado diferentes grupos, inclusive da coalizão negra, já estive lá para discutir essa questão do voto negro. Eu acho que a gente tem um caminho assim grande e se às vezes parece que as coisas não estão rolando por aqui, é porque elas não estão tão à vista, mas o movimento está muito ativo e eu acho que a gente vai ver isso nas próximas eleições. Nós já vimos uma alteração, mas movimento como esse que a coalizão, que a Aniele Franco está fazendo, que o Instituto Marielle Franco está fazendo, eles vão pipocar em todo o país, eles vão pipocar, eles vão mudar. Mas eu só queria acrescentar uma coisa, a reação aqui no Brasil, ela também é mais pesada. Ela é mais pesada, ela está na nossa história e a gente teremos sempre que olhar para isso conforme nos movimentamos.